Bom, a Hannah, ela se tornou uma irmã pra mim, mas não só como June e Louise, foi uma relação que veio pra vida pessoal, a gente começou a frequentar uma casa da outra, então foi uma relação que começou no teatro, que veio pra minha vida pessoal, ela é uma amiga, quase uma irmã pra mim, ela é uma irmã pra mim, eu adorei conhecer ela, a amizade entre a gente é muito forte, é maior que qualquer um possa imaginar. E eu adoro, amo, amo a Hannah, ela é sensacional como atriz, dançarina, cantora, ela brilha muito, e é por isso que eu amo ela como minha irmã, ela é simpática, ela é tudo de bom. Bom, a Julia, ela é uma pessoa super divertida, que quando é pra me dar bronca, ela me dá, né, porque ela cuida muito de mim. Eu me orgulho muito da Julia, porque ela representa muito bem, eu amo muito a Julia, ela é como uma irmã pra mim, não só no Dipsy, mas na minha vida pessoal mesmo. A gente frequenta uma casa da outra, nós fazemos agora a aula de inglês juntas, e é muito divertido trabalhar com a Julia, fora do Dipsy e dentro do Dipsy. Como irmã, ela é ótima pra mim. E como irmã, no Dipsy também, né? Ah. Ah, hum.